Prezados membros do Movimento Reino Cristo no Brasil, quando nós lemos o Evangelho de João e vemos que o reino de Deus é um reino que não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo, falou Cristo. Quando nós pedimos, venha a nós o vosso reino. Nós pedimos para que Jesus esteja presente no nosso coração. Pedimos para que Ele esteja presente na nossa família. E pedimos para que Ele, estando presente no nosso coração, nos ajude a sermos Seus apóstolos. Devemos ter este combate espiritual, lutar para que o reino esteja presente. Isto é o que nós pedimos todos os dias. Nós queremos que o reino, que chegará à plenitude, somente ao final dos tempos, que esteja presente desde este momento no nosso coração, na nossa vida. No dia do reino, todos nós nos juntamos, celebramos, rezamos juntos. Mas o mais importante é que nós estejamos convictos, convencidos, que somos apóstolos do seu reino, que somos apóstolos do Evangelho de Jesus. Nós queremos que o reino esteja presente. Não queremos que esteja somente presente ao final dos tempos. Queremos fazer presente o amor de Deus na vida dos homens. Mais uma coisa para vocês. Eu gostaria de pedir muitas orações pela Assembleia do Movimento que vamos ter nas próximas semanas. Nós temos o desejo de apresentar para o Papa os estatutos do movimento e finalizar com isto, todo o processo que temos tido durante tantos meses e finalizar com a graça de Deus, com um documento que seja aceito pelo Papa Francisco. Feliz dia do reino em Cristo. Feliz dia do reino em Cristo.